Perguntam-me a alguns, porque me candidato a Presidente da Câmara Municipal de Ourém? Sim, porque tenho a minha vida organizada. A resposta imediata é só uma, porque gosto muito da minha terra. Gosto muito da minha terra. Podem exigir de mim. Podem confiar em mim. Podem, acima de tudo, ficar com esta certeza. Não terão vergonha da minha postura. Conto convosco, porque aquilo que nos une é o bem que queremos à nossa terra. Luís Albuquerque é isso que nos move a todos no PSD. Nós somos sempre aqueles que gostamos da nossa terra, que pomos o interesse da nossa terra e das nossas gentes à frente de tudo. Seja em Ourém, seja em Santarém, seja aonde for, o que conta é sempre os portugueses, Portugal e a nossa terra. E eu sei que nós temos em Ourém o melhor candidato que podíamos ter a esta Câmara e que desta vez esse resultado vai estar ao nosso alcance. Não temos nenhuma pressa, ao contrário daquilo que às vezes quem está no governo pensa. Nós estamos muito confortáveis no nosso papel. Sabemos o que queremos para a nossa terra e sabemos, porque já o mostramos, quando estivemos no governo, que é possível crescer mais e estar melhor do que estamos hoje. Nós cá estaremos para mostrar que sabemos o que fazer para que Portugal possa ser um país mais justo e mais desenvolvido. E eu conto com muitos dos autarcas e com a qualidade dos autarcas, que hoje revejo também no Luís Albuquerque, para que o PSD continue a ser o maior partido nacional. Legenda Adriana Zanotto